Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, dia 11 de junho, assim que acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Podem crer, amados, quando realmente nós estamos invocando do fundo do nosso coração, do nosso ser, nós estamos sendo transferidos. Ó Senhor Jesus, por isso, amados e amadas irmãs, nunca deixem de invocar o nome do Senhor. Esse nome é quem nos traz a salvação. É nesse nome que eu e vocês, se permanecermos perseverando, vamos chegar ao reino de Deus. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependam desse nome. Esse nome é que nos dá força a prosseguir a todo momento. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estivermos sentindo a chama acesa dentro de nós, aí sim, aí podemos abrir a nossa Bíblia, com certeza para Deus falar a mim e a vocês, a sua revelação. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, se eu pede para mim, vocês lêem. Primeira Reis 8, Atos 7, 54 a 8, 13. Salmo 129 e Provérbios 17, 1. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos tocar nas revelações de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza já estamos ardendo no nosso Espírito, Deus nos ter mostrado a sua revelação. Aí podemos também continuar lendo o Alimento Diário. Alimento Diário, que traz muitas pepitas. Muitas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. E o Alimento Diário, com essas poções riquíssimas, assim que nós lermos, com certeza, se nós deixarmos o Espírito falar, nós podemos passar para outras pessoas, outros irmãos. Por isso que é bom nós lermos com calma. Amém? Louvado seja Deus. E a série é a Igreja, Coluna e Base da Verdade. A Igreja é, lembre-se bem, amados e amadas irmãs entre Jesus. É a Coluna e Base da Verdade. Para que eu e vocês possam tocar nessa Coluna e Base da Verdade, nós precisamos estar comendo da palavra. Louvado seja Deus. E o título geral é, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, está muito rico o Alimento Diário. E aqui, o título é, Apóstolo Paulo II. Continuando. Semana passada foi Apóstolo Paulo I. E esse é o II. Louvado seja Deus. E a leitura bíblica, com certeza já lemos, 1 Coríntios 9, 7 ao 19. 1 Tessalonicenses 1, 5 e 2, 3, 5. Esse 1 Tessalonicenses, eu vou ler para os irmãos sentirem que Deus realmente fala ao nosso coração. Aqui, o Apóstolo Paulo, estava no início da Preface Saudações, né? E no 5 ele diz assim, olha a convicção de Paulo pelo Evangelho. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Portanto, amados e amados irmãs, olha a convicção do apóstolo, como ele realmente estava vivendo o Evangelho. Diz que o Evangelho dele. Por quê? Porque mais na frente ele vai falar, falando sobre a verdadeira pregação da palavra. E Paulo continua exortando ele, dizendo assim, Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Por isso, é que Paulo tinha convicção do que estava falando. Que o Evangelho era o poder do Espírito Santo. Então, esse poder do Espírito Santo, hoje está dentro de mim e vocês. É só nós queremos exercer. Lembra-se bem? O Espírito está dentro de nós. Aí aqui, ele diz assim, pelo contrário, Diz que somos homens de Deus, aprovado por ele, para nos confiar seu Evangelho. Não pregamos para agradar, isso aqui é demais, agradar as pessoas. Na outra versão é a homens. Mas sim, a Deus que prova o nosso coração. Está vendo? Nós estamos aqui na terra, amados e amados irmãos. Não pregar para agradar ninguém. Nós temos que agradar quem? A Deus. Só a Deus nós devemos agradar. Porque esse poder vem dele, não vem de você, vem de Deus. Então, nós temos que agradar o Senhor. Ele diz assim, completando. A verdade é que jamais nós utilizamos linguagem bajuladora. Está vendo? Como bem saber, nem de artemunhas gananciosas. Deus é testemunho desta verdade. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados e amadas irmãs. Vamos pregar o que Deus manda. Não pregar para agradar pessoas. Só o que as pessoas querem, não. É pregar o que Deus manda. Isso, essa missão é para nós. Que já cremos no Senhor. Louvado-te a Deus. E, voltando para a leitura. São, hoje, graças a Deus, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira. São quatro parágrafos. Bem desfrutantes. Quatro parágrafos bem desfrutantes. E, cheio de luz. Vou ler só aqui. O título de suportar todas as coisas por causa do evangelho. Aqui tem assim, olha. Aonde o céu é o evangelho? Não busquemos fama, glória ou dinheiro, mas o galardão. O galardão, está vendo? Compramos, olha. Compramos nossa responsabilidade de dispensar e fazer tudo para ganhar o maior número possível. Possível de pessoas. Por isso que eu e vocês precisamos estar invocando o nome do Senhor. E, dependendo desse Espírito maravilhoso. Amém? Louvado-te a Deus. Aí, lá no fim, diz assim, olha. Nós também não estamos aqui para prender as pessoas em artimanhas. A fim de que elas suplam, olha, suplam nossas necessidades. Ou nos rendam fama e glória. Está vendo? Foi o que Paulo falou, né? Não é para agradar ninguém. Agradar o Senhor. Nós não estamos aqui para querer glória para nós mesmos. A glória toda é do Senhor. Lembre-se disso. E, no fim, diz assim, que encorajamento para nós. O irmão diz assim, Ó Senhor Jesus, quando vemos a situação em que Paulo se encontrava no final de sua vida, nosso coração se constrange. Ele foi fiel à visão celestial que receberam até o fim. Ainda que sofremos perseguições, sejamos fiéis à comissão que o Senhor nos deu de levar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, vejam só isso aqui que nós lemos e que falou aqui na Bíblia, 1 Tessalonicense, Paulo, esse coração de Paulo puro, sincero. Amados, se nós tocarmos mesmo o que está dizendo aqui, nós podemos ter esse coração sincero e puro. É só nós deixar Deus trabalhar. Eu sempre toco nessa tecla, deixem Deus trabalhar. Porque nós sabemos que nós somos carentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor. Por isso que nós precisamos deixar esse Deus reinar dentro de nós. Eu recebi um compartilho agora, estou falando sobre a leitura de hoje. Eu assinei embaixo o que o irmão falou. Assinei embaixo. Porque Deus diz, se nós somos um, quando um irmão está falando no Espírito, nós temos que dizer sim, amém. Então, o que o irmão falou para mim agora, eu digo sim, amém. E disse a ele mesmo, voltando para ele, o zac-zac, eu assinei embaixo tudo o que ele falou. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos ler a palavra com o coração aberto. Um coração que possa captar todas as palavras que o Senhor tem dado a cada um de nós sobre o reino de Deus. Amém? Louvaço a Deus que esta manhã o Senhor possa ganhar mais os vossos corações. Que o Senhor possa reinar mais em cada um de vocês. É preciso, amados. Nós somos filhos de Deus legítimos. E somos também o que eles escolheu para pregar a sua palavra. Esta incumbência e esta missão cabe a cada um de nós. Deixar o nosso Deus reinar dentro de nós. Lembre-se bem, por isso, amados e amadas irmãs entre Jesus, não percam mais tempo com a mão da palavra. Essa palavra profética, se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus. Amém? Louvaço a Deus. E lembre-se, a porção que você ganhar, passe uns para os outros. É preciso. Meu irmão mandou, eu ganhei bastante. Pequena poção que ele mandou, mas foi essencial para mim. Tá, mas convido que eu preciso ter um coração puro que nem o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Que possamos encorajar uns aos outros. Não criticar, é encorajar. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem na presença de Deus, sempre invocando o seu nome. Ó Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? 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 Obrigado.